Música Noite de sábado e mais um homicídio registrado na zona sul de Palmas, desta vez no Jardim Aeroporto. Era por volta das 5 horas da tarde, quando Aladijone, de apenas 23 anos de idade e que já tinha passagens pela polícia, chegava à sua residência. Aquela residência logo mais ao fundo, que você acompanha nas imagens. A informação é de que dois homens se esconderam exatamente neste matagal. Quando o Aladijone, juntamente com a esposa, se preparava para entrar dentro da residência, ele acabou sendo atacado e vítima, alvo, de 5 disparos de arma de fogo. Música José Domingos é vizinho aqui da casa, onde morava a vítima. José, vocês tinham convivência? Vocês sabiam quem era a pessoa que morava aqui nessa residência e acabou sendo vítima desse assassinato? Então, a gente não tinha contato nenhum com ele, a gente só via ele chegando e saindo. Inclusive, hoje foram várias vezes. Aí, teve esse acontecido, eu estava ali dentro, de repente a gente escutou os disparos, achamos até que seria bombinha, porque os meninos aqui têm o costume de soltar bombinha aqui na redondeza. Aí, quando a gente saiu, não tinha movimento de nada, o carro com as duas portas abertas, e aí a menina já veio de lá para cá desesperada, correndo aqui na frente, pedindo socorro, sem saber o que fazer. Isso, a companheira dele? Isso, a esposa dele. Aí, a gente saiu aqui para fora, já sabendo que não tinha mais movimento de nada, aí perguntaram o que tinha acontecido e ela falou que tinham matado o marido dela na porta da casa dela, dentro do carro. Ele estava morto dentro do carro, pedindo ajuda para chamar a polícia, assamou alguma coisa. Aí foi o que a gente fez, mas a gente ficou até assustado, porque não tem o costume de ver esse tipo de coisa. Eles mudaram para aí, tem pouco tempo, pouco mais, eu acho que de três meses, não sei. Mas eles não tinham contato com ninguém de nós aqui, nem de ninguém da vizinhança, na verdade. Então, na hora que vocês ouviram o barulho dos disparos, vocês saíram de casa e acabaram se deparando com o desespero da esposa? Isso, ela passou aqui correndo aqui de frente, pedindo socorro, não viu nós então, porque a gente estava escondido aqui atrás, com medo de ser alguma coisa mais séria, ou alguém que tivesse disparado vindo para o nosso rumo também. A gente ficou mais resguardado ali. Aí, quando ela passou, que a gente viu que ela estava apavorada, a gente foi e prestou ajuda para ela, chamando a polícia, do SAMU. Nós estamos agora exatamente no local onde o Aladjone Araújo acabou sendo vítima de cinco disparos de arma de fogo. A casa é essa, aqui no Jardim Aeroporto. A informação que chegou à nossa equipe é de que, após os disparos, a esposa do Aladjone acabou procurando ajuda aqui na vizinhança. Os vizinhos relatam que não tinham muita convivência com o Aladjone. Uma informação importante é que a proprietária dessa residência faleceu há alguns anos. Aqui residiu seu filho, que foi morar em outro bairro de Palmas e acabou sendo assassinado. Meses depois, o Aladjone Araújo e a sua esposa vieram morar, residir exatamente nesta residência. Ele não tinha muita convivência com os vizinhos, inclusive nós tivemos a oportunidade de conversar com pessoas que acompanhavam o cotidiano, o dia a dia da família. E essas pessoas relatam que a família não tinha muito contato, eles apenas chegavam, saiam, saiam, chegavam, saiam. E as pessoas não sabiam, de fato, qual era a atividade, portanto, dos dois. Dá para a gente acompanhar aqui? Essa é exatamente a residência em que residia o Aladjone e a esposa. E a situação agora vai ficar a cargo da polícia civil, que vai investigar o caso, vai montar um verdadeiro quebra-cabeça, para saber qual a real motivação do assassinato do Aladjone e, claro, chegar aos autores desse assassinato. Marcos Cardoso, para a sua TV Jovem Record. Marcos Cardoso, para a sua TV Jovem Record. Marcos Cardoso, para a sua TV Jovem Record. Obrigado.